Aproveite muito bem esta tarde de domingo e muito obrigado pela sua preferência de estar connosco. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. É o Senhor que nos congrega nesta manhã de domingo, neste lugar aprazível e congrega-nos também à sombra de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, o homem que se identificou totalmente com Jesus Cristo, pela sua fé, pela sua doação de vida. Nós estamos aqui vindos de diversas proveniências, certamente, falando inclusive várias línguas. Mas estamos todos irmanados, irmanados na mesma fé. Esta fé que iluminou a vida de Santo Ambrósio e que ilumina também a nossa. Esta nossa celebração vai mais longe, vai para além deste espaço. E a Rádio Onda Livre e a TV Onda Livre, Onda Livre TV, também se encarregam de a difundir. Mas nós depois também a levamos todos, para onde quer que vamos. Cabe-me presidir a esta celebração em representação do Bispo da Diocese. E por solicitação do reverendo pároco desta unidade pastoral e reitor deste santuário. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Cado da Diocese. Senhor, Deus te abençoe, Senhor, Deus te abençoe. Senhor, Deus te abençoe. Senhor, Deus te abençoe, 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 Senhor, Deus te abençoe, Senhor, Deus te abençoe. Senhor, Deus te abençoe, Senhor, Deus te abençoe. Senhor, Deus te abençoe, Senhor, Deus te abençoe. Senhor, Deus te abençoe. Senhor, Deus te abençoe, Senhor, Deus te abençoe, Senhor, Deus te abençoe. do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Provérbios A sabedoria edificou a sua casa e levantou sete colinas. Abateu os seus animais, preparou o vinho e pôs a mesa. Enviou as suas servas a proclamar nos pontos mais altos da cidade. Quem é inexperiente, venha por aqui. E aos insensatos ela diz vim de comer do meu pão e beber do vinho que vos preparei. Deixai a insensatez e vivereis. Segui o caminho da prudência. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Amém. 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 Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a Deus, Senhor! Evangelho de nosso Senhor. Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o dos vossos pais, que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Uma vez que o texto sagrado possibilita-nos a relação íntima com Deus, onde a sabedoria preparou um banquete na expressão do texto sagrado. Vim de comer do meu pão e beber do vinho. O banquete é a significação da presença de Deus que sustenta a história de um povo em razão da sua palavra e da ação do seu Espírito. Para nós termos acesso à comunhão íntima com um texto sapiencial, onde o designio de Deus presida a história do mundo e orienta o seu povo. Em razão deste acontecimento que nos unimos à exigese de Von Rad, o texto faculta-nos uma ontologia da natureza e uma racionalidade universal. Estabelecemos a analogia com a missão de Cristo Jesus e vemos a missão do Senhor quando profere o discurso na sinagoga de Cafarnaum. À cerca do pão da vida, coloca-nos na intimidade do desígnio de Deus presente na sua pessoa e na sua missão. E aqui se situa o âmbito da nossa missão, uma vez que na teologia de Schurman, o texto sagrado faculta-nos uma hermenêutica cristológica e eucarística. Situamos-nos na pessoa de Jesus enquanto o ser histórico que realizou o anúncio do reino de Deus e no mistério sacramental que nos delegou a intimidade do seu ser na totalidade da sua pessoa para termos acesso à verdade de Deus presente ao longo da história da humanidade. E vemos a aportação bíblica que o texto nos faculta. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. E situamos-nos no âmago do mistério de Deus. Na reflexão teológica, Schenachemburg viu neste texto o dom que Deus Pai ofereceu à humanidade é a pessoa e a missão de Cristo Jesus. E o dom preferencial que Cristo ofereceu a toda a humanidade é o mistério da Eucaristia onde ele se dá totalmente para a humanização e para a santificação da pessoa. Aqui situa a nossa missão, uma vez que na expressão de Karl Rahner a Eucaristia é o sacramento do coração de Cristo. Onde ele intervém para que tenhamos acesso a uma história, a uma cultura e a uma transcendência. E assim acontece ao longo da história da igreja, onde nos revemos no mistério salvífico de Cristo porque é em razão do mistério sacramental que nós estabelecemos a comunhão com Henri de Lubac. A igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja. Situamos-nos no horizonte de São Paulo. E vemos a grandeza deste teólogo e deste evangelizador quando nos adverte, a partir do texto, para uma cristologia pneumática onde o Espírito de Deus intervém para a nossa santificação. Vemos duas perspectivas tuturantes no texto sagrado. São Paulo anuncia o mistério salvífico de Cristo, mas denuncia a comunidade de Éfeso porque havia ganância e corrupção. É para nós o motivo de reconhecimento, de sabermos que a palavra de São Paulo intervém na nossa história para que também à imagem de São Paulo possamos anunciar o mistério salvífico de Cristo e denunciar as injustiças. E vemos hoje, a nível social, em muitos povos e muitas culturas, leis positivas que se insurgem contra a vida, contra a família, contra a dignificação do ser humano. Então, necessitamos de discernir a nossa história na fidelidade à pessoa de Cristo e à sua missão salvífica. Aqui situa a nossa missão para que, no cultivo de uma espiritualidade eminentemente cristológica, possamos humanizar e santificar a pessoa. É neste horizonte que São Paulo se torna insigne, porque ele fez a experiência no horizonte da graça. E na perspectiva teológica, a graça é o poder escatológico de Deus, que nos redime do pecado e nos coloca perante a salvação. Hoje fazemos menção de Santo Ambrósio, Insigne Cultura dos Valores do Cristianismo, que nos possibilita uma história e uma transcendência, uma vez que nasceu em 340 em Tréveres e morreu em Milão em 387. É para nós um motivo de reconhecimento, um insigne bispo que se moveu pelo Espírito de Cristo, na defesa do seu povo e na sua santificação. E nesta perspectiva, Santo Ambrósio teve a aportação teológica de nos conferir uma história e uma transcendência quando aprovou o culto dos mártires e dos santos. A grandeza deste homem profundamente justo e santo consiste na passagem do paganismo ao cristianismo. E é neste horizonte que nós o reconhecemos. Movido pelo Espírito de Cristo, realiza a sua missão. E neste horizonte, vemos como ele teve a destreza de influenciar alguns imperadores, concretamente Valentiniano, Graciano e Teodósio. Este último teve a sua sede do Império do Ocidente, não em Roma, mas em Milão. O acontecimento histórico que possibilita a Santo Ambrósio uma relação íntima com Teodósio para que as suas leis e as suas orientações fossem no sentido de promover a pessoa e de a santificar. Vemos a grandeza de Santo Ambrósio, uma vez que a relação íntima com Cristo consiste em que as pessoas se afastem dos cultos pagãos para tributar homenagem ao Deus único, revelado em Cristo Jesus profundamente humano e profundamente divino. Um acontecimento particular da grandeza de Santo Ambrósio consistiu fundamentalmente quando em Tessalónica houve um mutil social onde o comandante militar foi assassinado e Teodósio mandou eliminar algumas pessoas de Tessalónica. Santo Ambrósio excomulgou o Imperador uma vez que ele é defensor da vida e da santificação da pessoa. É autoridade ao serviço de Deus para a salvação da humanidade. Celebrar Santo Ambrósio é colocarmo-nos no horizonte do Espírito de Cristo que intervém para a nossa santificação. A santidade é o atributo originário da Igreja. Ora, a palavra de São Paulo com o vigário da Diocese Bragança Miranda a lembrar a missão cristã contra a corrupção à violência moral e física. A mensagem de Santo Ambrósio que nasceu no ano 314 e morreu no ano 387 em Milão e Itália. Foi um bispo que defendeu e muito segundo Adelino Fernando Paz o seu povo. Continuamos a acompanhar e estamos a levar até si a Eucaristia em direto do Santuário de Santo Ambrósio presidida e já que o Bispo de Ambrósio não pode estar pelo vigário da Diocese e que acolhemos no nosso coração é uma palavra que gera em nós a fé como gerou em Santo Ambrósio. então todos juntos vamos proclamar as razões e a esperança da nossa fé. Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do Céu e da Terra de todas as coisas visíveis e visíveis creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho e Gére de Deus nasci o Pai e a Segunda dos Céus Deus 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 Amém. 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 Irmãos e irmãs, nós que fomos iluminados pela Palavra de Deus e convidados a comer o pão do céu, e levemos ao Senhor as nossas preces, dizendo com toda a confiança, Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pela Santa Igreja Católica e Apostólica, pelos que ela convida para a ceia do Senhor, e pelos ministros da Palavra, do Pão Vivo, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelo nosso país e seu progresso verdadeiro, pela boa administração das coisas públicas, e pelos que defendem os direitos dos mais pobres, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelas famílias de toda a terra e seus problemas, pelos homens que vivem como insensatos, e pelos que procuram a Deus com inteligência, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos jovens que se preparam para o matrimónio, pelos esposos separados e seus filhos, e pelos casais que são sinal do amor de Cristo, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Por todos nós que celebramos a Eucaristia, pelos nossos amigos e vizinhos, e pelos que sentem a solidão e o abandono, oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Continuamos a acompanhar esta Eucaristia, e as palavras, aliás, são muitas as mensagens, Senhor nosso Deus e muitas cantadas por grupos. Senhor nosso Deus, dê-nos a graça de sermos solidários com todos os necessitados deste mundo, e de nos alimentarmos cada dia do corpo e do sangue de Jesus, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Nesta ação de graças, aqui no Mundo de Redondelo, acompanhamos em direto esta Eucaristia. Estava-lhe a falar das mensagens e muitas cantadas por grupos corais e artistas, como Roberto Real, o grande embaixador desta também festividade, e de levar o nome de Saito Horózio aos quatro cantos do Mundo. Neste momento estamos a dizer, e esta Eucaristia, o acompanhamento musical, está à cargo do Grupo Rural Macenense, dirigido pelo professor Luís Neves. João Este é sempre o fim, Pelo amor, é como este pão, É rico, é o vento, é o vento, é o vento, é o vento, é o vento. E depois, por nosso salvação, Eu te ofereço este pão, Eu te ofereço meu amor, Eu te ofereço este pão, Porque o teu preço, É o vento, Minha vida tem sentido, Pela vez que eu venho aqui, Faço o meu pedido, Eu não deixo ser de ti, Ele agora enrolou este frio, que era fruto de alguém cantão para nós morreres. E depois encheu-se de carinho e deu mais vida e saciou-me como é. Eu te ofereço, bispo e pão, eu te ofereço, meu amor, eu te ofereço, vinho e pão, eu te ofereço, meu amor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, Senhor, Deus, o que trazemos ao vosso altar, nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, bendizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa, nos congregastes na vossa casa. Hoje, a vossa família, reunida para escutar a palavra da salvação e participar no Pão da Vida, celebra o Memorial do Senhor Suscitado, na esperança do domingo que não tem o caso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor. Senhor, o Senhor. para sempre a vossa glória. Ó santo das alturas, bendito em teu eterno, em nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convirtam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz a isto em memória de mim. Mistério da fé. Denunciamos-nos pela vossa morte, como amamos a vossa excepção e bem-vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitisteis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José Cordeiro e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Sobramos esta Eucaristia de Ação de Graças a Santo Ambrósio. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos Santo Ambrósio e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Como filhos bem-amados de Deus, fiéis ao Evangelho e ao Batismo que recebemos, ousamos dizer com Santo Ambrósio, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Ora, e a paz de Cristo que esteja com todos nós. Uma saudação muito especial para todos aqueles que estão a acompanhar esta nossa transmissão em direto para todo o mundo da Eucaristia de Santo Ambrósio aqui no Monte de Redondelo, Val da Porca, Macedo de Cavaleiros. Uma saudação também muito especial para todos os nossos imigrantes que estão de visita à região transmontana, ao nosso país. Uma saudação também para todos os doentes que Deus os abençoe, para toda a gente, para as autoridades, para todos aqueles que acompanham esta nossa emissão para si especialmente. Muito obrigado pela sua preferência em estar na companhia da rádio Onda Livre no início desta tarde de domingo 19 de agosto. Nesta Eucaristia presidida pelo padre Duarte Gonçalves, pelo padre Carlos Fonseca e também a representação do seu bispo da diocese Bragança Miranda vem o doutor Adelino Gonçalo Fernando Pais, o vigário-geral da diocese Bragança Miranda. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não se diga que esteja a minha manhã que esteja sem a palavra e o seu salve. E tal como vos disse no início deste nosso direto desta Eucaristia são milhares os fiéis que todos os anos ocorrem aqui ao Santuário de Santo Ambrósio neste Monte de Redondelo. Muitos vêm a pé logo pela manhã para poderem estar e partilharem a sua mensagem os seus farneis a sua amizade num dia muito especial aqui na localidade de Valda Porca no Monte de Redondelo. O acompanhamento musical desta Eucaristia está a cargo do Grupo Coral Macedense dirigido pelo professor Luís Neves. Prepara-se a comunhão o que está aqui no evangelário que está aqui no evangelho interagio está lá se o seu salve antes vem com é este ano e o seu salve Amém. 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 Tem também a história de Santo Ambrosio, este bispo, onde tem também todo o historial deste recinto emblemático, este monte de redondelo que de ano após ano atrai milhares de visitantes, e atrevo-me a dizer, de todo o país e do mundo. Já consegui ver e falar também com alguns irmãos nossos que estão no Brasil, que neste momento visitam os seus familiares em Portugal e que marcam presença também aqui, e os nossos imigrantes, muitos que aproveitam este domingo para visitar então o Santo Ambrosio. Esta Eucaristia que começou por volta do meio-dia, presidida pelo Padre Duarte Gonçalves, também pelo Padre Carlos Fonseca, em representação do Sr. Bispo da Diocese de Bragança Miranda, está Adelino Fernando Paes, que é o vigário-geral da Diocese de Bragança Miranda. Continua a comunhão, são vários os nossos padres que estão a dar a comunhão a estas largas centenas de pessoas que se juntam em frente ao altar de Santo Ambrosio. A Eucaristia está na reta final, antes da procissão, que começa dentro de 15, 20 minutos aproximadamente. Ora, a palavra de São Paulo e numa das leituras desta Eucaristia, o vigário da Diocese, Bragança Miranda, lembrou a missão cristã contra a corrupção, a violência moral e física. Falou também da mensagem do Santo Ambrosio, que nasceu no ano 314 e morreu no ano 387 em Milão, na Itália. Ora, está a terminar esta comunhão dos, atrevo-me a dizer, milhares de fiéis que estão a assistir fisicamente aqui a esta Eucaristia, aqui no Santuário de Santo Ambrosio. A Eucaristia está na Reino de Santo Ambrosio, que nasceu no ano 387 em Milão, na Itália. A Eucaristia está na Reino de Santo Ambrosio, que nasceu no ano 387 em Milão, na Itália. A Eucaristia está na Reino de Santo Ambrosio, que nasceu no ano 387 em Milão, na Itália. A Eucaristia está na Reino de Santo Ambrosio, que nasceu no ano 387 em Milão, na Itália. A Eucaristia está na Reino de Santo Ambrosio, que nasceu no ano 387 em Milão, na Itália. A Eucaristia está na Reino de Santo Ambrosio, que nasceu no ano 388 em Milão, na Itália. O dia da grande ceia, os pés ao céu de lavar, saberes o que eu vos fiz, eu te salvejo, meu Senhor, eu vos dei o que eu lhes dei a toda a dor. É o meu corpo, meu pai, meu Deus, é o meu sangue, meu pai, meu Deus, porque eu sou a vida, porque eu sou o Senhor, faz-nos viver do teu amor. Amém. 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 Senhor, que neste sacramento nos fizestes participar mais intimamente no mistério de Cristo, transformai-nos à sua imagem na terra, para merecermos ser associados à sua glória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Uma palavra de estima e de reconhecimento ao seu doutor Adelino, Vigário-Geral da Diocese Bragança Miranda, pela presidência desta Eucaristia e pela autoridade que lhe advém do Espírito de serviço à Igreja. Agradeço ao seu padre Duarte e ao seu padre David pela presença. Uma palavra de reconhecimento ao coro pela participação nesta Eucaristia festiva. Agradeço a todos a vossa fé em Cristo Jesus no culto a Santo Ambrósio. Em nome da Diocese de Bragança Miranda, a que todos pertencemos, cabe-me também agradecer ao reverendo Parco desta unidade pastoral e do reitor do Santuário de Santo Ambrósio, que juntamente com os sacerdotes, que juntamente com os sacerdotes, também prepararam esta celebração. Os agradecimentos também que o Parco e reitor do Santuário fez a todos vós. Eu devo dizer que foi com grande alegria que presidi a esta celebração. E vou daqui mais enriquecido, enriquecido com o testemunho da vossa fé. E olhai, vós todos que participastes nesta celebração, ela não fica aqui. Não a podemos deixar aqui. A celebração tem que ir connosco. Temos que a viver em todos os lugares e circunstâncias em que vivemos. Por isso, a procissão que agora vamos realizar é um pouco o símbolo, o símbolo da nossa peregrinação sobre a terra. O nosso caminhar no dia a dia. E caminhamos com Santo Ambrósio. Que ele seja a nossa força. Que ele nos ajude a reconhecer cada vez mais Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Redentor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Entramos nos últimos minutos desta Eucaristia, no coração deste Monte de Redondelo, onde estão largas centenas de pessoas, atrevo-me a dizer, mais uma vez, milhares de pessoas a assistir esta Eucaristia. Prepara-se a procissão que vai dar a volta a este santuário. Que eu vou gritar, para o mundo me ouvir, acompanhar. Vou dar-me a escalar, me ajudar. A mostrar como é o meu grito, o meu amor e de fé. Que eu vou pedir, que as estrelas não parem de brilhar, que as crianças não deixem de sorrir, e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo, obrigado Senhor, por mais um dia, obrigado Senhor, que eu possa ver, que seria de mim, sem a fé que eu tenho em você. Por mais um dia, obrigado Senhor, por mais um dia, obrigado Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado Senhor, por eu saber, que tudo isso me mostra o caminho que eu leve a você. Mais uma vez, mais uma vez, obrigado Senhor, por mais um dia, obrigado Senhor, que o sol nasceu. Obrigado Senhor, agradeço, obrigado Senhor. Amém. 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 terminar esta Eucaristia em honra de Santo Abrósio bem no coração do Monte de Redondelo como manda a tradição destas festividades, a seguir a prestição que já saiu neste momento depois a troca e partilha de Fornais, o almoço e ao final da tarde um espaço musical este ano com as artistas bombocas A Rádio Onda Livre e Onda Livre TV levou até si esta Eucaristia, estamos a terminar, uma Eucaristia presidida pelo Padre Duarte Gonçalves, pelo Padre Carlos Fonseca e em representação do Bispo da Diocese Bragança Miranda veio o Vigário-Geral da Diocese Dr. Adelino Fernando Gonçalves Paz Pela equipa da Rádio Onda Livre e hoje muita gente também a trabalhar para levar até si a palavra a Santo Ambrósio desejamos a todos um bom domingo a continuação também de um bom fim de semana e se tiver oportunidade durante a tarde venha até este magnífico santuário bem no coração deste Monte de Redondelo Pela nossa parte é tudo bom domingo bom fim de semana tchau